MAPA ASTRAL 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 Amém. Olá, gente. Bom dia, bom dia, Brasil. Bom dia, meus amigos, minhas queridas, meus queridos. Passando para avisar vocês que, prestem atenção, hoje à noite, terça, às nove da noite, vou estar fazendo uma coisa inédita aqui na televisão, na internet para vocês. Eu gravei dois programas de televisão a esse final de semana, sexta, sábado e domingo, é isso mesmo. Eu gravei três programas de televisão, sendo dois de mais, são programas bastante conhecidos na rede, na televisão aberta. E eu estou passando para avisar vocês o seguinte, tá? E lá no programa, eles reuniram, pegaram algumas pessoas que estavam lá na plateia, falaram, Carlinhos, eu vi você fazendo cirurgia espiritual através do Dr. Fritz, junto com o Dr. Fritz, lá no programa do Raul Gil. Também vi você várias vezes no programa do Gilberto Barros, você operou a Tami Miranda, um cara de gente lá. E eu queria ver com você, tem condições de se fazer isso ao vivo, no podcast? Então eu queria passar para você o seguinte, hoje eu estarei ao vivo, você que tem dores na coluna, dor na coluna, você que tomou de tudo, nada melhorou o seu problema, você é aquela pessoa que deita na cama, não consegue dormir, você às vezes tem um problema de saúde e você não sabe. Então, hoje, eu vou tirar um pedacinho, um taquinho só, do Dr. Fritz, para nós fazer algumas cirurgias espirituais ao vivo. Você vai estar na sua casa, lá no quebra de rotina. Quebra de rotina, você não pode perder, tá? Então, preste atenção, tá? Você não pode perder. Hoje, ao vivo, Carlinhos Vidente, no quebra de rotina, nós vamos estar fazendo lá vários procedimentos com o Dr. Fritz, tá? Às vezes você está aí, você tem uma dor no braço, que não sai lá nunca. Às vezes você tem uma dor, sei lá, em qualquer lugar do teu corpo, uma dor de cabeça que é incrível. E você não sabe, às vezes, a fé cura mais do que qualquer remédio. Às vezes já tomou todo tipo de remédio e não foi curado ou curada. Às vezes você tem um parente seu aí, que está enjaulado espiritualmente, com um problema de dores, que não sai para lugar nenhum. Um abraço para você, Maria. Maria Carline, lá de Santa Catarina, eu amo vocês. Brasil Pioienta, Cabe Suda. Olá, Brasil. Olá, gente. Então, preste atenção, povo de Deus. Hoje, às 21 horas, eu estarei ao vivo. Ao vivo. Você não pode perder. Hoje, ao vivo. Ao vivácio. Vai se preparando aí. Hoje, ao vivo, no Quebra de Rotina. Carlinhos Vidente, ao vivo. Ah, outra coisa. Eu vou dar uma olhada na página aqui um pouquinho. As pessoas que compartilharam três vezes, que escrevem na página, compartilham. Gente, nós estamos chegando a quase... Está faltando 10 mil pessoas para fechar meio milhão de seguidores. Então, eu queria que vocês, a partir de hoje, toda vez que você abrisse a minha live, compartilhem umas duas, três vezes. Escreve na página. Se puder dar um like, claro. Eu vou ficar muito feliz se você puder dar. Me segue. Para nós fechar os 500 mil. Nós vamos fechar os 500. Meio milhão de seguidores. Meio milhão. Está faltando 10 mil pessoas só para fechar 10. Para fechar meio milhão de seguidores aqui no Facebook. E eu conto com vocês. A Dalvinha diz. Você é muito especial para mim. Ô, Dalvinha. Obrigado. Te amo, viu? Sua cabeçuda. Então, vocês, de qualquer lugar, compartilhem a minha live. Vocês não sabem o que é ajudar as pessoas. O que é ela fazer comida. A partir do momento em que vocês estão compartilhando, vocês estão me ajudando a levar comida para quem precisa. Grace Ellen. Ô, Grace, querida. Te amo. A Grace é lá do dia 30 do 3 de 1986. Viva um momento que não é o seu. Essa gravidez vai ser muito bom. Você vai estar super bem. Só que eu vou contar um negócio para você ficar ciente. Infelizmente, infelizmente, você vai sofrer muito em termos de vida amorosa, de vida sentimental. Você vai passar por uma fase muito difícil. Infelizmente. Não dá para comentar detalhes aqui. Dile-se, minha querida. Ô, dile-se, Maria de Jesus Pinto. É por minha conta o Jesus e o Maria. O Gilson Barros também está aqui, esse menino. Taninha. Ô, Taninha Marques. Bom dia. Adoro ter ouvido. Ô, também te amo, viu? Quero mandar um abraço para essas duas pionhentas aqui. Duas é uma? É, eu esqueci o nome da mãe. Quero mandar um abraço para Jaraguá do Sul, povo do Rio Grande do Sul. Eu amo vocês, viu? A Maria Dolores. Ô, Maria Dolores. Ela está aí, tá? Eu amo você. Maria Dolores. É isso mesmo. Dona Dolores. A dona Dodô. Ô, Dodô. Te amo, viu? Aí de... Lá de Jaraguá do Sul. Vocês fazem parte da minha vida. Em breve eu vou estar aí, viu? Santos Batista. Ô, Batista Santos. Tudo bem, menino? Lá em São Paulo, eu tinha um programa. Um programa de rádio. FM. Numa rádio chamada do Calypso, um FM. FM. E lá eu era conhecido como Jota Santos. Como Jota Santos. Ai, mas eu tinha um programa da... Dizia Velhinha. Os programas das 5 da manhã. Se não me engano, era das 5 ou era das 6 às 7. Não, das 7 às 8. Das 6 às 8. Tá? Eu tinha um programa de rádio na parte da manhã aí. O programa da vovó. Eu falava, vovó, um beijo, velhinha assanhada. Eu te amo, vovó. Todos os dias. Eu tinha... Das 6 às 8 da manhã, eu tinha um programa de rádio chamado Programa da Vovó. Onde aquelas velhinhas assanhadas estavam ouvindo meu programa todo dia de manhãzinha. Eu falava no ouvido dessas velhinhas. Eu te amo vocês, vovó. Vovó, a senhora já deu um beijo no seu velhinho hoje, ainda não? Ô, velhinho, dá um beijo na vovó. Era muito maravilhoso, sabe, gente? Chega a arrepiar quando eu falo. Era um programa cheio de amor, cheio de alegria. Eu era conhecido como J. Santos no programa de rádio que eu tinha em São Paulo. Eu ainda tenho muito sonho de um dia ter ainda o meu programa, um programa de rádio, onde eu posso estar falando com essas velhinhas, falando com todos vocês, tá bom? Eu amo vocês de montão e vocês fazem parte da minha vida. Eu chamava assim, vovó, ô, vovó, um beijo. Te amo, velhinha. Te amo, vovózinha. Deixava a velhinha doida, sabe? Ô, meu Deus do céu, que legal. Vovó, você já tomou café hoje? Já acordou, vovô, vovô? Vai lá dar um beijo na vovó. Vai, vovô. Ai, mas era muito gostoso, sabe? Eu amo vocês. Vocês são as pais da minha vida. Velha arada. Pioientas. Eu amo vocês. Jacira, Leidona. Tudo bem, Jacira? Sueli Mendes, minha querida Sueli. Bom dia, bom dia, Brasil. Bom dia. Quem não conhecia aí? Vocês conheciam? A pessoa está perguntando. Carlinho, acho que eu já ouvi você no rádio. Olha, gente. Eu tinha um programa na rádio Calipso FM, tá? Lá em Parelheiros. Eu trabalhei na rádio Cipó-Guaçu. Tinha um programa maravilhoso na rádio Cipó-Guaçu. Aí no Cipó. Pegava toda essa região aí, mas era muito lindo, muito maravilhoso. Eu amava. Eu amo rádio, vocês não sabem. Eu amo rádio, sabe? Era um programa maravilhoso. O pessoal chorava para esperar chegar. O dia que eu não ia, ficava todo triste. E muito lindo. A Dalvinha Santos disse que está muito difícil para mim. Não. Dalvinha, só está difícil quando você levanta de manhã, quando você não consegue levantar. Quando você consegue levantar, é porque você tem condição de dar a volta por cima. Levanta a cabeça, se cuida. Você é jovem, você é bonita, você é maravilhosa. Precisou de mim, do meu instituto, do Instituto SOS Carlinhos, eu não tenho dinheiro para te ajudar. Mas posso te garantir, não só você, como qualquer pessoa que estiver nesse momento na página. Pode contar comigo com arroz, o feijão, a comida, o leite para o seu filho, aonde você estiver. Se você tiver uma pessoa doente, está precisando de... daquelas calças, roupas, que as pessoas... Aquelas calças que não vazam, que doença é calça plástica, calça plástica, chama aqui lá. Ou esqueci o nome. Uma fralda. Pode contar com gente que o Instituto doa para você. Dinheiro eu não tenho, porque eu vio para servir, não para ser servido. Vocês fazem parte da minha vida. Lembra-se disso, viu? Eu amo vocês de montão. E se eu amo vocês e vocês me amam, meu filho, o resto é só Deus. É. Tamo junto, né? Passando para avisar vocês que eu estou atendendo. Muita calma nesse momento, que é atendido no Passo da Tataruga, mas eu atendo. Todo mundo. Se você ainda não conseguiu falar comigo de qualquer lugar do Brasil, vocês podem estar ligando. Quero mandar um abraço para uma moça muito especial, chamada Jean Ferreira. Minha querida Jean Ferreira, lá de Fortaleza, com esse chapéu na cabeça. Oi, Jean Ferreira, está tudo legal contigo aí, menina? Te amo, um beijo no seu coração, sua pio aí, está cabeçuda. A Jean Ferreira, gente, a cabecinha dela, é tão pequena, é tão pequena que não tem fabricante que fabrica boné para ela. Para fazer um boné para essa menina, precisa de dez costureiras ao mesmo tempo só para fazer a aba do boné dela. Ufa! É a cabeçuda. Isso aí cabe um caminhão de melancia na cabeça do boné dela, viu, gente? É, mas eu amo essa menina. Ela é maravilhosa. Como eu estive doente, foi uma pessoa que me ajudou muito, tá? Quando eu mais precisei na minha vida, no meu momento mais triste da minha vida em termos de saúde, foi uma das pessoas que mais ajudou lá na conta lá. Ela, a mãe e filha lá de São Paulo, que são maravilhosas, tá? Então, e muita gente. O Anderson aí de São Paulo, empresário, Gilson da G10 Favelas, tá? A Renata, que cuidou de mim, me lavava a minha bunda aí, pesando apenas 40 e... 42 quilos, é... cuidou muito de mim, tá? E a gente deve muito favor a essas pessoas. Eu tenho um carinho especial para essas pessoas cuidarem de mim. E o você que já me ajudou também, sem nem me conhecer, que na época você esteve por trás, fazendo depósito, para ajudar a pagar fisioterapeuta, ajudar a pagar os médicos. Eu peço muito a Deus para você, mesmo não te conhecendo, pedindo a Deus para que Ele ilumine vocês a cada momento que você foi na sua conta, fazer um depósito, para poder me ajudar naquela época. Hoje eu estou aqui vivo. Por isso que hoje eu tenho uma fé muito grande em Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Rita de Cássia, Santa Isabel, Santa Luzia, São Miguel Arcanjo, e todos vocês que têm me acompanhado e me ajudado nas redes sociais quando eu estava doente, tá? Por isso que eu falo com vocês. Hoje, nós vamos fazer uma live com o Dr. Fritz. Você que tem um problema de saúde, já cuidou de tudo, dor de cabeça que não sara nunca, você tem um problema na coluna, dor nas pernas, dor nos braços, inchaço, de repente o Dr. Fritz, através da sua fé, preparem na sua casa hoje aí, avista o vizinho aí que tem um problema de cama, que é a pessoa que está na cadeira de roda. Gente, é que eu não sou de falar. Eu estive em dois programas, em três programas de televisão esse final de semana. Foi ao vivo. Ao vivo não, minto. Foi gravado. Foi gravado. Vai sair nos próximos dias aí, eu não posso comentar ainda. A pessoa fez questão de desafiar. Eu não levei ninguém lá para poder falar, ó, essa pessoa aqui é enganada por carlinho e vidente. Não. Até para entrar na televisão tem que ter CPF, tudo registrado, por conta, se não você não entra. Foto, você entrar lá dentro. Eles pegaram lá, quatro ou cinco pessoas lá do meio e perguntaram para as pessoas. Tem alguém nesse momento que tem alguma dificuldade aí com alguma dor, alguma coisa no corpo? Tem alguém aí com a dor em algum lugar, algum caroço, alguma coisa que você tenha? E falou para mim, Carlinho, não é lance desafio, mas é um meio de divulgar seu trabalho e também puxar mais audiência para o nosso programa. Falaram isso. E é gente famosa, viu? Programa famoso. Pegaram, acho que umas dez pessoas lá e colocou no palco. Carlinhos, esse trabalho que você vai fazer aqui é o mesmo que você fez no Gilberto Barros, várias vezes no programa Gilberto Barros na Rede TV. Você fez no programa do Raul Gil, inclusive você fez com a Tami Miranda e alguns outros artistas famosos. Você lembra? Eu falei, lembro. a Tami estava usando aquela cinta na cintura que ela não estava podendo nem sentar. Lá no programa do Raul Gil. É só vocês puxarem aí. Carlinhos e Dentes opera, faz cirurgias com o Dr. Fritz no programa do Raul Gil. Puxa lá para vocês verem. Ou com a minha pobreza Carlinhos e Dentes faz cirurgia espiritual no programa do Gilberto Barros na Rede TV. Enfim, e outros programas? Eu tenho o costume de fazer isso, mas às vezes tem coisa que até a gente não acredita, sabe? É difícil acreditar. A gente mesmo, eu mesmo que faço. Vocês pensam que é gozação? Vocês não pensam que a gente não tem medo e está fazendo esse tipo de cirurgia ao vivo e a pessoa abrir a boca? Não! É mentira, não aconteceu nada não. Acredite! Olha, não teve uma que não falou, olha, teve gente lá que não estava podendo abaixar no programa, a gente não estava sentando de lado. E aí ele perguntou, essa pessoa, apresentadora, apresentadora, não vou citar o nome aqui agora, perguntou, gente, vocês viram essa pessoa sentada de mau jeito aí mesmo? Estava sentada toda torta, estava aqui toda torta, não estava aguentando sentar de coluna. Vocês estão entendendo? É fé. Não é o carinho evidente que cura. Você não precisa acreditar em mim. Acredita em Deus e no doutor Fritz na hora da cirurgia. Esquece o carinho evidente, eu sou apenas o enviado. Eu sou apenas o enviado de uma forma ou outra, como qualquer evidente, qualquer mãe de santo, como pai de santo. É a fé. É a fé. Às vezes você fala com uma pessoa aqui, aqui, alguma coisinha não te agradou do nada. Você está deixando de falar com a pessoa hiperforte espiritualmente. Então, hoje, você não pode perder 21 horas, 9 da noite, ao vivo, ao vivaço, com o doutor Fritz. Vocês vão notar a diferença em carinho evidente. Vocês vão notar diferente que não é o carinho evidente. Não sei quanto tempo ele vai poder ficar ali fazendo cirurgia. Mas eu posso garantir para você que algumas pessoas, ao vivo, você pode estar sendo curado na sua casa. Sem gastar nada. De graça. Assistindo. Tá? Enfim, estão falando aqui que está travando. Está travando, gente. Porque, infelizmente, o Paraná está tudo nublado para a chuva. Olha aqui, ó. A Evanice, eu já fiz e fiquei boa, graças a Deus. Está aqui, ó. A Evanice, falando, ó. Evanice Silva, eu já fiz e fiquei boa, graças a Deus. É fé. A fé é uma montanha. Aí, igual a coisa você levanta de manhã, você levanta para arrumar um emprego, você já levanta daquele jeito. Ah, eu acho que não vou, não. Não vou conseguir, não vai dar certo. Ou seja, você já está se queimando, você já está se atrapalhando. A fé remorre montanha. A fé faz curar. A fé faz bênçãos acontecerem na sua vida. Está entendendo? Você vai conseguir esses objetivos, tá? Tem gente aqui hoje que não tem nem o que comer. E, a partir de agora, você pode entrar em contato com o Instituto S.O.S. Carlinhos e nós vamos mandar comida na sua casa. Dinheiro eu não tenho, eu sou pobre. De verdade mesmo. Dinheiro eu não tenho. Tá? Hoje, 21 horas, independente de você me amar ou não me amar, independente de você gostar do meu serviço ou não, independente da sua religião, seja qual for a sua religião. Eu tenho pastores que é um cliente meu e eu cuido através de cirurgias. O que tem a ver uma coisa com outra? Nada. Você tem a sua religião, tem a minha, cada um, cada um. Deus é um só. participa hoje. Entra lá ao vivo, tá? No canal do YouTube, tá? Com quebra de rotina. Tá bom? Você pode ser curada ou curado. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom, amigos, deixe suas opiniões aí embaixo nos comentários. Você realmente acha que a saúde do atual presidente Lula pode estar em jogo? Deixa a tua mensagem aí, tá bom? Deixa like, inscreva-se no canal e participe da nossa live hoje às nove da noite com o Carlinhos Vidente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Quebra de rotina pra te alegrar com as novas perfeições você vai se encantar e dentes do Brasil que são bem assertivos inscreva-se agora e deixe o like, amigos. Assista os próximos vídeos.